Olá, hoje vamos falar da campanha eleitoral. A campanha eleitoral é o período em que os partidos e seus candidatos procuram convencer os eleitores para votarem neles. A campanha pode ser veiculada na televisão, rádio e jornais. Pode também ser feita na comunidade, através de comícios, conversa porta-a-porta com eleitores, entre outras formas. Neste período, os eleitores devem prestar muita atenção e avaliar a melhor proposta de governação. Só assim, podem decidir melhor em qual partido e candidato votam. A campanha começa a 26 de setembro e termina a 8 de outubro. Lembre-se, ninguém deve ser obrigado a votar em determinado candidato ou a revelar em qual candidato aposta. A escolha é individual e secreta.